Sabe aquele smartphone que você tem na sua casa, que quebrou o display e você não consegue mexer nele de jeito nenhum? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como utilizar ele de uma forma bem fácil e prática. Beleza galera, eu sou o André Felipe e como eu falei pra vocês, hoje eu vou estar ensinando como utilizar aquele smartphone que você tem na sua casa guardado, com o display trincado, mas que o touch não funciona. Vou ensinar pra vocês de uma forma rápida e prática como utilizar. Bom, pra poder estar utilizando o seu smartphone com display quebrado, lembrando que essa técnica é utilizada pra smartphones Android, você vai estar utilizando um adaptadorzinho desses aqui ó, esse é um adaptador OTG. Ele tem nesse modelozinho menor assim, mas também tem um que é um fio maior. Tem ele pra USB tipo C, mas também tem pra micro USB, que é pra os smartphones mais normais. Como que esse adaptador funciona? Esse adaptador, ele vai conectar na conexão USB do seu smartphone, daí ele tem uma saída USB tipo 2. E com essa saída USB tipo 2, você consegue conectar um mouse pra poder utilizar o seu smartphone. Então você vai conseguir tocar no seu smartphone em todas as áreas do display, utilizando o mouse. Eu vou mostrar pra vocês agora como que funciona na prática. Então pessoal, o adaptadorzinho que eu ia mostrar pra vocês é esse aqui. Esse aqui já veio com o meu smartphone, né? Porém você consegue comprar ele em qualquer camelôzinho desses de shopping popular, você encontra. Um adaptadorzinho desse daqui deve ser uns 10 reais no máximo. Então vamos supor que esse smartphone meu aqui esteja com a tela quebrada, né? Digamos que ele tá com a tela quebrada e eu não consigo usar ele de jeito nenhum. Então o que eu faço? Eu vou pegar o adaptador OTG, que ele é, no meu caso, USB tipo C para USB 2.0, né? Se o seu smartphone não for um smartphone um pouco mais básico, pode ser micro USB para USB 2.0. Daí você vem, conecta ele aqui na entrada USB do seu smartphone. Aí ele já reconheceu. A partir do momento que ele reconheceu, daí você já consegue conectar, no caso meu aqui, ó, um mouse. Esse aqui é um mouse comum. Esses mousezinhos que você compra aí por, sei lá, 15 reais. Daí você pega a entrada USB do mouse e conecta aqui no smartphone. Bacana. Depois que você conectou, ele já tá funcionando. Tá vendo lá, ó, ó o cursorzinho igual, igual, é, igual de computador mesmo, entendeu? Daí você clica, né, e aí você vai clicar e arrastar igual fosse desbloquear o smartphone. Aí aqui já aparece. Daí você clica aqui e já vai fazer o desenhozinho normal que você faz o padrão para poder desbloquear o smartphone. Aqui. Ok. A partir do momento que você desbloqueou, daí você consegue utilizar ele da mesma forma que um computador. Tá vendo? Aqui eu passo os aplicativos. Se eu apertar e segurar, aí eu vou passando, tá vendo? Passo as pastas dos aplicativos e tal. Aí você consegue usar normalmente como um computador, né? Aí você pode colocar ele na vertical, na horizontal, do jeito que você quiser. Do jeito que você achar mais fácil, por exemplo. Aqui eu vou virar ele aqui na vertical pra ficar mais fácil de observar. Aqui, vamos utilizar ele na vertical aqui agora. Super tranquilo, né? Se segura e arrasta. Faz o scroll também, ó. Tá vendo? Vamos entrar aqui no YouTube pra ver. Se você fazer o scroll com o mouse, é a mesma coisa de você estar passando o dedo na tela. Tá vendo aí, ó? Vamos ver um vídeo aqui. Tá aí, ó. Vendo o vídeo do Nuno Agonia aqui. Você consegue pular mais pra frente, dar pausa, tá vendo? Tranquilamente, puxar as notificações, você clica lá em cima e sobe, ou clica e puxa pra cima de volta. Super útil, né, pessoal? Você consegue fazer praticamente tudo que você faria no smartphone. Com a mão, você consegue fazer com o mouse. Vai ser? Se você tiver com ele aí perdido e você quiser, por exemplo, salvar alguma foto. Porque, às vezes, o smartphone, quando ele tá travado com senha, você não consegue conectar ele no computador. Ou até mesmo utilizar. Às vezes, sei lá, você quer utilizar a câmera dele pra fazer alguma coisa. Bora voltar aqui e entrar na câmera pra ver. Aqui, fica na câmera, eu vou utilizar normalmente. Aqui, ó. Por exemplo, mudar os modos. Foco dinâmico, modo pro. Aqui, ó. Tá vendo? Dá pra você utilizar todos os modos do smartphone. Aqui, ó. Tirando foto e tudo mais. Então, pessoal, eu espero que essa dica tenha sido útil pra vocês. E que vocês consigam desbloquear o seu smartphone com a tela quebrada que você tem lá. Pra poder recuperar seus arquivos. Ou até mesmo pra poder utilizar eles poradicamente. Pra fazer alguma atividade. Num próximo vídeo, eu vou estar ensinando pra vocês como utilizar também o mouse e o teclado juntos no mesmo smartphone. Beleza? Se você gostou, deixa o gostei aí embaixo. Comente me dando dicas ou alguma informação que eu deixei de dar no vídeo. Compartilhe com os amigos. E é isso aí. Muito obrigado. Beleza? Se você gostou. Beleza? É isso aí. Não, não. Não, não. 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 Tchau, tchau.